A nossa reflexão de hoje, novamente, é mais uma pergunta. Por que a quarta-feira é dedicada a São José? A igreja, ela dedica todas as quartas-feiras do ano ao glorioso patriarca São José. De onde surgiu essa tradição? Então, desde o século II, que os cristãos celebravam os domingos, como referência à Páscoa, e as quartas e as sextas-feiras, em referência ao dia da prisão e da morte de Jesus. Inclusive, esses dois dias de semana eram considerados dias de jejum. Mais tarde, a partir do monge Alcuíno, morto em 804, os dias da semana foram coligados com o mistério da salvação, em referência a uma virtude ou a um santo. E então, a quarta-feira passou a ser ligada, entre outras coisas, à virtude da humildade. O nome de São José era celebrado no dia 19 de março, segundo o Missal Romano de São Pio V, editado no ano de 1570, mas o seu nome não era ligado às quartas-feiras. Foi com o jesuíta Paul Baurry, que em 1639, ele publicou um livro sobre a devoção de São José, que se consolidou o costume de dedicar um dia da semana a São José. Mas esse não foi a quarta-feira, mas o sábado. Para justificar essa prática, o autor dizia de destinar um dia da semana para honrar de maneira particular São José, e o sábado parece o mais indicado de todos, para que ele seja honrado conjuntamente com a sua esposa no mesmo dia. Essa ideia difundiu-se, mas é preciso notar que em vários países havia uma corrente de pensamento que propunha a quarta-feira para honrar São José, e esta tornou-se mais forte depois do ano de 1650, sem contudo desaparecer a ideia da prática devocional nos sábados, sobretudo pela razão alegada de não separar nas orações os esposos de Nazaré. A confirmação da prática da devoção a São José nas quartas-feiras consolidou-se sobretudo pelos incentivos dos papas, como por exemplo do Papa Inocêncio XII, que em 1695 concedia indulgências aos membros da confraria de São José que visitasse na quarta-feira a Igreja dos Carmelitas Descalços em Bruxelas. Já o Papa Bento XIV concedia aos Carmelitas Descalços de Catalunha em 1745 a permissão de celebrar uma Santa Missa Solene de São José todas as quartas-feiras do ano. Da mesma maneira, o Papa Clemente XIV autorizava aos mesmos religiosos celebrar uma segunda missa solene aos fiéis no mesmo dia. O Papa Pio VII, em 1819, ele concedia indulgência para todas as quartas-feiras do ano a quem rezasse nesses dias as dores e alegrias de São José. No dia 5 de julho de 1883, o Papa Leão XIII confirmava a quarta-feira como dia de São José em toda a Igreja com Santa Missa Votiva correspondente a essa devoção. E o Papa Bento XV, por ocasião do cinquentenário da proclamação de São José como patrono da Igreja Universal em 1921, ele enfatizava a importância da consagração de todas as quartas-feiras e dos dias do mês de março consagrados a São José. Juntamente com as quartas-feiras dedicadas a São José, não faltou também, a partir de 1645, com o Carmelita Antônio da Mãe de Deus, da região de Avignon, França, a prática devocional das quinze quartas-feiras com meditações sobre os mistérios dolorosos e gozosos de São José. Em 1676, o Carmelita Belga Inácio de São Francisco, ele propôs a devoção das sete quartas-feiras em honra dos sete privilégios de São José. Essa prática foi incentivada e seguida por várias congregações religiosas. Por fim, a Madre Maria Margarida de Valbelli, no início de 1700, colocava para sua comunidade a prática da primeira quarta-feira do mês, com o objetivo de obter do Santo Patriarca a graça de uma santa morte. Essa prática foi acolhida pelo Papa Bento XV com indulgência plenária para todos os fiéis que cumprissem esse exercício de piedade josefina. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.